Neste feriado prolongado de Natal, a Polícia Rodoviária registrou um aumento de 28% no número de mortes nas rodovias federais na comparação com o ano passado. Foram 222 mortes. Os acidentes reduziram quase 15% e o número de feridos caiu 8%. Para a Polícia Rodoviária Federal, as ultrapassagens mal-sucedidas foram responsáveis por pelo menos 30% dos acidentes fatais.